Bom dia pessoal, venho aqui hoje mostrar as minhas verduras e depois que eu comecei a usar o titânio completo foi muito bom para a minha horta, que é esse adubo foliar comprei, muito bem atendido, que ele me explicou tudo certinho como passar olha só as folhas, como que vem e depois que eu passei, olha como está linda e olha que aqui onde eu moro, o calor é 28 graus difícil de produzir, deu certo olha só as folhas, como que vem verdinhas e depois que eu passei o titânio completo eu indico para vocês, viu?